Ramiro, o que está começando exatamente agora? O nosso curso tão esperado de loja virtual, utilizando Wordpress e e-commerce. É, meu querido, lá no nosso grupo do Facebook, a galera pediu loucamente e eles escolheram, né, Ramiro? Exatamente. A gente tem um grupo de Wordpress no Facebook. O link vai estar aparecendo aqui. Eu acho que você deve se inscrever. Tem milhares de pessoas lá. E nós estamos gravando o curso do Wordpress. Já fizemos dois módulos. E nós perguntamos ao grupo qual era o interesse para o próximo módulo. Se era SEO ou loja virtual. E a grande maioria escolheu loja virtual. Então, estamos aqui iniciando um curso de loja virtual com plugins gratuitos, com um conteúdo que vai além do e-commerce. A gente selecionou vários plugins essenciais e vários plugins para turbinar a sua loja. E a gente vai ensinar isso aqui passo a passo. E principalmente, Guanabara, aquelas coisas mais complexas que as pessoas se perdem, que é a configuração da parte de entrega, classe de entrega. Então, está tudo mastigado. O roteiro está ótimo. Inclusive, o grupo ajudou a finalizar o roteiro também. Então, assim, eu acredito que esse vai ser um curso de loja virtual que você vai assistir, vai tirar todas as suas dúvidas e não vai encontrar um conteúdo similar desse em outro lugar. De jeito nenhum, cara. Começa agora o seu curso em vídeo de Wordpress com o e-commerce, né? A gente tem o curso já Primeiros Passos. A gente tem o curso de Performance e Segurança de Wordpress. E agora começa o curso de loja virtual utilizando o e-commerce. A gente já tem um bocado de aulas já gravadas, mas elas serão liberadas toda semana, quarta-feira, às 11 horas da manhã. Então, já bota aí na sua agenda. Toda quarta-feira tem aula nova do seu curso de Wordpress Criando uma Loja com o e-commerce. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A gente já começa as aulas hoje mesmo. Seja bem-vindo ao curso. E a gente espera que você acompanhe aí semanalmente e que tire o máximo de proveito aí desse conhecimento que a gente está compartilhando aqui com vocês. Valeu, meu povo. Bom curso para vocês. Bom curso e um grande abraço.